O processo seletivo Unifor 2013.1, medicina, prova de física, o professor Renato Brito está aqui para lhe ajudar, vou resolver a questão 29. Em um sistema termodinâmico, um gás considerado perfeito encontra-se no estado A, caracterizado pela sua pressão, pelo seu volume, pela sua temperatura, que ele dá no diagrama PV. A intenção da banca nessa questão é avaliar, é comparar a temperatura em cada um desses estados. A temperatura na termodinâmica, no estudo dos gases ideais, a gente pode calcular pela equação de Clapeyron, pela famosa equação de Clapeyron, eu e vocês sabemos que PV é igual a NRT, e com base nessa equação de estado dos gases ideais, eu posso dizer que a temperatura absoluta, ou a temperatura Kelvin, é dada por essa expressão. A temperatura absoluta, ou a temperatura Kelvin, é dada por essa expressão. Então, eu posso calcular, a partir dessas informações, a temperatura no estado termodinâmico A, no B e no C, para a gente poder compará-las. Vamos fazer o cálculo. Por exemplo, no estado A, a temperatura do gás. No estado A, eu posso dizer, então, que vai ser esse produto PV, né, ó, P-A-V-A dividido por N vezes R. E aí você percebe que, pelo diagrama que ele está dando, a pressão é 4 e o volume é 2. 4 vezes 2 sobre NR, portanto, 8 sobre NR. Essa seria a temperatura no estado A, professor? É, 8 sobre NR. Vamos fazer o mesmo cálculo para os estados B e C. E assim, ó, obtivemos as três temperaturas, né, uma expressão para as três temperaturas absolutas do gás, os estados A, B e C. Na afirmação número 1, ele diz, a temperatura do gás no estado B é 50% maior que a temperatura do gás no estado A. Renato, como é que eu posso verificar isso? Será que 12 representa um aumento de 50% sobre esse 8? Imagine que uma calça custa 8 reais. Se ela custa 8 reais e ela sofre um aumento de 50%, ela vai passar a valer quanto? Ora, se ela sofre um aumento de 50%, eu posso dizer, então, o seguinte, ó, acompanha o raciocínio comigo. Ela custava 8, mas sofreu um aumento de 50%. Ela vai passar a ser 8, mais 50% de 8? Ou seja, ela vai ser 8, mais a metade de 8? Ela vai ser 12? Portanto, você percebe que, de fato, procede. Se a temperatura, né, conforme a gente estava vendo aqui, ó, se a temperatura era 8, né, 8, e ela sofre um aumento de 50%, ela vai ser 8, mais 50% de 8, ela vai ser 8, mais 4, ela vai ser 12. Então, realmente, quando você passa de 8 para 12, né, quando você passa de 8 para 12, podemos realmente dizer que tivemos um aumento de 50%? De modo que a afirmação contida, né, na sentença número 1, eu vou dizer que é verdadeira? Na afirmação da sentença número 2, o que é que ele diz? Olha, a temperatura do gás no ponto C é 3 vezes maior do que a temperatura no ponto A. Vamos ver se isso é verdade? Vem comigo. Olha, no ponto C, 24. No ponto A, 8. Você concorda que essa fração, ela é 3 vezes maior do que essa? 24 é o triplo de 8, de modo que realmente, né, de modo que realmente, se você fizesse o quociente, ó, TC, né, dividido por TA, né, se você fizer realmente o quociente, né, TC dividido por TA, o que é que você vai encontrar? TC sobre TA vai dar 24 sobre NR, divisão de frações. O que é que você faz na divisão de frações? Pega a primeira e multiplica pelo inverso do segunda, né, pelo inverso da segunda. O que é que você está encontrando, Renato Brito? 3. A, TC dividido por TA está dando 3. TC é o triplo de TA mesmo, conforme a afirmação 2 realmente, né, disse, e a afirmação 2 também é verdadeira. Temperatura C, a temperatura absoluta, né, ele esqueceu de citar a palavra absoluta. Se fosse na escala Celsius, por exemplo, estaria tudo falso aqui, né, mas vamos lá. Então, a afirmação 2 também é verdadeira. A afirmação 2 também é verdadeira. A afirmação 3 diz, a temperatura do gás no ponto B é a metade da temperatura do gás no ponto C? A temperatura do B, será que ela é a metade do C? Será que 12 é a metade de 24? Com certeza, né? 12 é a metade de 24? De fato, TB é a metade de TC? Então, percebemos que essa afirmação também é verdadeira? Não tem, né, você consegue perceber isso facilmente, ó, essa afirmação também é verdadeira, a terceira, né? E, finalmente, vamos ver a afirmação número 4. A 4 diz, a temperatura do gás no ponto A é igual à temperatura do gás no ponto B. Com certeza não são iguais, né? Com certeza não são iguais. Temperatura no A, né, temperatura no B, você percebe que elas são diferentes, né? E, portanto, a afirmação 4 é falsa. De modo que, por essa análise, né, de modo que, por essa análise que a gente fez, o que está correto é apenas o que se encontra nas afirmações 1, 2 e 3. De modo que devemos marcar a letra E, né, a questão 29, a Unifor, 2013.1. Vamos marcar, então, resposta correta, letra E, ok?